Vai bambiar até as suas pernas, gênios da puta Ilia Casara é só um frente escondido Ilia Casara é só um frente escondido Pega a teixa de barriga, mete o pé e saiba Pega a teixa de barriga, mete o pé e saiba Lambuzando meu pau, toda periculosidade deixa o sexo mais gostoso Bem devagar, isso Vai curtir no seu momento, quando a foda é boa Nós custa uma gozadeira Vai curtir no seu momento, quando a foda é boa Nós custa uma gozadeira Sai lá do PC, pra sentar na rola Sai lá do cabana, pra sentar na rola Sai lá do cabana, pra sentar na rola Sai lá do PC, pra sentar na rola Se tu mora longe, o bem faz cachorra Se tu mora longe, o bem faz cachorra Pega a teixa de barriga, mete o pé e saiba Pega a teixa de barriga, mete o pé e saiba Pega a teixa de barriga, mete o pé e saiba Pega a teixa de barriga, mete o pé e saiba Pega a teixa de barriga, mete o pé e saiba Pega a teixa de barriga, mete o pé e saiba Pega a teixa de barriga, mete o pé e saiba Pega a teixa de barriga, mete o pé e saiba Pega a teixa de barriga, mete o pé e saiba Pega a teixa de barriga, mete o pé e saiba Pega a teixa de barriga, mete o pé e saiba A CIDADE NO BRASIL